O tradicional jantar dançante da Associação Médica de Americana, em comemoração ao Dia do Médico, agitou os profissionais da saúde numa animada recepção no Clube do Bosque. 18 de outubro é o Dia do Médico e tradicionalmente, nessa semana, ou próximo ao dia 18, nós nos reunimos num jantar festivo, onde os médicos de Americana, juntamente com suas famílias, filhos, parentes, se reúnem para comemorar mais um Dia dos Médicos. E nós estamos felizes porque hoje nós estamos com vários médicos aqui de Americana, estamos com 196 convidados e é uma festa bonita. A medicina tem uma trajetória vitoriosa na história da humanidade. São muitas e muitas conquistas ao longo do tempo e que podem ser medidas hoje pela alta tecnologia que está sendo utilizada, pelo prolongamento da vida das pessoas, pela melhora da qualidade de vida e pela cura de doenças tidas como incuráveis no passado. Portanto, é um mês, inclusive, de se comemora o Dia do Médico, dia 18 de outubro. É um mês importante para nós celebrarmos essa profissão. O grupo Alisson inova mais uma vez com a criação do espaço Itz, um salão dentro de um salão. O Itz é um upgrade no conceito de beleza. Fashion e contemporâneo, o espaço comandado por Isaac Souza traz uma nova dinâmica de atendimento e de conceitos. Nós somos uma empresa familiar, né? Nós já temos uma história toda com o Alisson na cidade e a ideia desse espaço é modernizar e repaginar toda essa história através de um ambiente mais moderno, um ambiente aconchegante, com atendimento diferenciado também. O trabalho é bem direcionado e ele é bem dividido. De que forma? Eu tenho um espaço masculino, que eu atuo no espaço masculino junto com uma barbeira, atuo no espaço feminino junto com uma colorista e uma transformadora química também e atendo também no espaço de maquiagem junto com uma maquiadora também, que é essa mesma que faz coloração, também faz maquiagem. E também temos o espaço de noiva, que é um espaço extremamente exclusivo, qual a gente atende uma noiva por período, no caso. Então a noiva tem total exclusividade da sala e do espaço. e a minha assistente fica junto comigo nessa interação toda. Ela joga em todos os times e todos os cantos e eu tenho as profissionais específicas em cada área também. Esse é um espaço um pouco diferente do grupo. É muito legal porque a gente tem várias possibilidades para o cliente. E aqui a gente encontra um pouco de todas essas temáticas, o masculino, o feminino, tudo integrado num ambiente diferente. Então é um ambiente muito legal, que a gente procurou deixar bastante conforto, comodidade, bem-estar e principalmente confiança. Confiança essa que a gente quer transmitir ao longo desses 32 anos que a gente tem de mercado. A gente quer levar isso para o cliente. Falando especialmente desse espaço, a gente quis trazer um pouco dessa inovação. E o Isaac é um profissional nosso, ele atua com a gente desde menininho, foi o primeiro trabalho dele. E ele tem uma capacidade grande de interação, de estudo. Ele é muito estudioso no que ele faz. É um profissional muito moderno. A gente quis trazer essa modernidade, essa confiança, esse cuidado que ele tem com o cliente para todo esse ambiente. Esse ambiente procura retratar todo esse pensamento que a gente tem com ele. Monique, como que é encarar esse desafio de ser barbeira? Representante das mulheres nesse universo que tem crescido bastante, que é trabalhar com a barba masculina. Ah, é muito bacana. Realmente é um desafio, né? Quando eu falei, não, é isso que eu vou fazer, eu já estava pronta a sofrer preconceito, a ouvir um monte de coisa. Mas eu me surpreendi, na verdade, porque o resultado foi muito positivo. Os homens falam que as mulheres são mais cuidadosas na hora de fazer a barba, tem a mão mais leve. Então, eu acho isso bacana. A gente quer a mulher fortalecer essa profissão que é tão bonita, né? E a mulher, ela está tomando conta, né? De vários outros segmentos e, por que não, cuidar da beleza masculina também, né? No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia do Cerimonialista. A data especial foi celebrada com o animado evento reunindo todos os profissionais da área. Assim, surgiu o Cerimonialista Day, idealizado pelo cerimonialista Edmir Kiel, com o apoio de Cristiane Perim, Fátima Furlan, Jean Cunha e Estela Sândalo. A quarta edição do evento, que foi realizada no Classic Hall, teve como tema Brincando com a arte no Museu do Louvre. Essa proposta que foi brincando no Museu do Louvre, é uma arte, né? Brincando com a arte no Museu do Louvre. Então, a gente tentou trazer uma proposta da parte externa do museu, que seria a parte do jardim. Então, foi a cenografia, a pirâmide, lá a entrada é pela pirâmide, mas aqui a gente fez uma pirâmide no centro. E esse painel de fundo, que ficou bem bacana. O ano todo, nós estamos juntos com esses parceiros, né? Que nos auxiliam tanto, que nos dão tanto apoio, que estão sempre com a gente. Então, nós queríamos comemorar o nosso dia junto com eles. Aí, nós preparamos essa festa para ter essa confraternização com todos eles. Como nós brincamos em todos os eventos que nós fazemos, todos nós, cerimonialistas, realizamos sonhos. E um sonho, um dos sonhos também de todos os noivos nossos, também é conhecer o Museu do Louvre, França. Então, eu peguei essa ideia do Louvre. Então, nós é rico em arte, toda arquitetura, todo espaço interno. E pudemos trazer aqui um pouquinho para os convidados profissionais de eventos, essa ideia de transformar o Louvre numa brincadeira de arte. Esse ano, recebemos o convite para participar desse evento. E uma das propostas era dar uma expressividade muito grande no museu, né? E para fechar toda essa parte da cascata do salão, a gente pensou em 14 metros nesse painel, por 5,5 de altura. Uma emenda, né? Hoje teve que ter uma emenda, né? Não teve jeito, é óbvio. Mas muito bem feita, quase imperceptível. E também personalizamos os box-truss, né? Com formato de madeira, né? E que dá uma realidade muito grande também, por causa da fidelidade da impressão digital. Depois do nosso ano passado, fizemos o Pequeno Príncipe. Esse ano foi difícil a gente arrumar um tema que fosse surpreendente também. Reunindo esse ano, nós ganhamos a parceria da Estela, da Cris, também, junto com a gente. E sentamos numa reunião para conversar e veio aquela ideia, tá, vamos fazer alguma coisa com arte, arte tem a ver com o museu, então vamos fazer uma coisa brincando com a arte. E trazer todo tipo de arte para o evento. Porque nós, criminalistas, somos assim. A gente faz arte, a gente brinca com a arte, a gente cria arte no evento que a gente faz. Então, nada mais como trazer arte para o nosso dia, para comemorar o nosso dia. Nós estamos felizes, porque o pessoal está animado e se surpreenderam com a decoração. Não esperavam que o Daí Romero e o Anderson França fizessem isso, ou o Gago, né, fizessem isso no salão. Porque o ano passado foi lindo, mas esse ano eles falaram que está demais, demais mesmo. A gente faz festa para tanta gente, né, e quando a gente é homenageado com uma festa nesse nível que vocês estão vendo, é muito gratificante. E a gente está nesse meio há muitos anos. E quando a gente consegue unir parceiros, realmente, os parceiros que eu digo, somos nós, os próprios cerimonialistas que se reúnem para poder organizar uma festa como essa. Então, assim, eu acho que o mais gostoso de tudo é a união da gente e com o resultado que a gente consegue desenvolver. Oktober Bergner, o primeiro festival alemão com alma extrema da Bergen Beer. Música, diversão e muito chope trincando de gelado em 7 horas de pura animação no Agito, em plena cervejaria. Cervejaria em Nova Odessa era um sonho, né, começou em 2009, agora se tornou realidade, no começo desse ano começou a produzir já a cerveja em nível escala industrial, né. E resolveram fazer uma festa agora em outubro, né, para comemorar o Oktoberfest, que é uma tradição cervejeira, né, alemã, tudo. E a festa tomou uma proporção enorme, né, e ele está bacana demais. Fala para a gente dos chopes que vocês estão oferecendo aqui hoje, que a gente sabe que são todos artesanais e diferenciados, né. Sim, são todos chopes de primeiríssima qualidade. Temos aí o Pilsen, o Vais, o APA, o IPA e o Black, o Boc. Temos vários tipos aí para a turma poder experimentar quanto quiser, à vontade, sem miserabilidade. Está muito bom. Como que é administrar uma festa do chope dentro de uma cervejaria? Olha, é diferente, a gente é a primeira vez também que a gente faz um evento assim dentro de uma cervejaria, mas, por incrível que pareça, está até mais fácil, porque a fonte é aqui já, então a praticidade de ter o chope fresco, toda essa estrutura para estar servindo o pessoal, ajuda muito para fazer esse evento. Nós estamos aí trabalhando bastante para conseguir fazer um produto dentre as melhores qualidades encontradas aí no mercado e decidimos aí por uma conversa, uma brincadeira, fazer uma festa, né. E com cinco tipos de chope, uma festa open bar, open food e tal, e contamos com a organização deles aí toda, nós fornecemos o local, a bebida e tal, e eles todo o know-how e conhecimento de evento aí conseguiram fazer uma festa maravilhosa como essa. Como que é ver esse sucesso todo? Onde vocês botam a mão, está virando ouro, né? Está ficando boa as festinhas, né, Wagner? Está ficando boa. Maravilha, cara. A festa maravilhosa surgiu de uma ideia, de uma conversa que a gente teve lá no armazém. Eu e o Silvio queremos agradecer a família do Lucas, o Lucas aí pela oportunidade que deram da gente produzir um evento maravilhoso, de um produto maravilhoso. O pessoal tem uma organização repleta de cuidados, de carinho com o produto que eles estão desenvolvendo e estão colocando no mercado e é uma maravilha trabalhar com gente assim, né, Wagner? A oportunidade surge e a gente tem que aproveitar. E a primeira de muitas. Primeira de muitas, com certeza. A artista plástica Crispy Cerny está comemorando 20 anos de carreira com a exposição Cores da Alma. Telas surpreendentes e instigantes. Na abertura da amostra, coquetel badaladíssimo, espumante borbulhando nas taças e uma performance fantástica da coreógrafa Ana Paula Mastrodi. Essas sensações que eu coloco na tela não são obras prontas. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, nossa, é isso ou o que é isso ou o que é aquilo? E, na verdade, elas não estão prontas. Elas vão estar prontas a partir da observação do espectador. Então, através do seu sentimento ao olhar essa obra, você vai terminar esse quadro. Então, você pode imaginar várias situações, vários sentimentos que você consegue traduzir, porque é uma arte abstrata. E essa exposição, especialmente, está marcando 20 anos da minha carreira. Então, eu não quis deixar nada com traços marcados no figurativo. Eu usei só cores, usei muito pouco pincel também. Foi mais espatulado e a densidade da cor, da tinta mesmo e a pesquisa de materiais. Música A exposição, ela tem um percurso, ela foi selecionada por cores, mas ela tem um percurso próprio, do próprio trabalho dela. De retomar, da catarse, da retomada toda do trabalho, da alma que se liberta e que explode em cores. Ela está aberta, encerrando o ciclo e começando a fazer retos de desafios. Isso que é... A exposição, ela tem um percurso, ele 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 tem um percurso, Obrigada.